Erechim é um celeiro de grandes nomes que se destacam em diversas áreas, seja ela na música, no esporte, na liderança de grandes empresas e também nas passarelas. De malas prontas para um novo desafio e crescimento profissional, João Pedro dos Anjos se prepara para deixar a marca erechinense nas passarelas internacionais. Acompanhe. Erechim é um celeiro de grandes pessoas que se destacam, não somente no nosso município, mas também fora dele. E assim levam o nome de Erechim para os quatro cantos do mundo. E hoje nós vamos falar com o menino que cresceu em Erechim e hoje desfila nas passarelas do mundo. Com certeza você já deve ter visto aí em algum desfile internacional, mas não o reconheceu. E ele está aqui conosco hoje justamente para falar dessa trajetória de sucesso. Embora muito jovem, ele é muito obcecado pelo que ele quer. E com certeza você aí que busca uma carreira profissional, seja na área que for, vai se identificar com essa força de vontade do João Pedro dos Anjos. Bem-vindo, João. Bem-vindo, obrigado. Prazer ter você aqui hoje. Você é filho de Erechim e começou nessa carreira há poucos anos, mas já tem tido bastante trabalho, bastante sucesso aí no mundo da moda, no mundo dos desfiles. Tinha bastante evolução desde o começo, né? Conta pra gente um pouquinho como é que tudo, isso tudo começou. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Minha avó, que ela sempre teve uma veia meio artística, ela foi em Miserichim também. Minha mãe até fez o casting junto com a Alessandro Ambrósio. E passou, inclusive, só que ela não foi pra segunda etapa por motivos pessoais. E minha avó, cara, tu tem que ir, tu tem que ir, que tu tem perfil, que tu consegue, que tu consegue. Minha mãe não vai, não vai. E eu, será que vou, né? Porque tem muito golpe nesse meio, nesse ramo. Verdade. A gente decidiu, foi em aberto, né? Até que chegou um dia, um dia do desfile, que ia ter o evento. Minha avó apareceu na minha escola, me tirou da escola, falou, vamos, vamos, não conta pra tua mãe, vamos. Me levou pra lá, a gente fez a primeira etapa, desfilamos tudo, o cara avaliou a gente, a gente passou pra primeira etapa. E assim, foi pra segunda, encontramos várias agências lá. E eu acabei passando em várias, 40 graus, Ming, a IM Models. E eu acabei escolhendo a Ming, que é a minha agência internacional. Aí, em 2020, que eu fiquei em acompanhamento, né? Que eu tava com o corpo muito, tava muito magro, não tinha amadurecido. Faltava amadurecimento, tanto mental como do físico. Aí, em 2020, eu consegui um trabalho fora, fiquei oito dias em Marrocos, trabalhamos lá, pegado. Foi, cara, 11 horas todo dia, tirando foto direto, indo pro lado, pro outro. Foi incrível, mas foi puxadíssimo. E, cara, acabou que foi isso, o começo. João, esse meio é bastante concorrido, a concorrência é enorme. E, às vezes, o perfil que eles procuram é difícil de encontrar. Embora tenha muitas opções, mas é difícil de encontrar aquele perfil com aquelas medidas para o desfile de alguma marca. Como é que tem sido esse cuidado teu, assim, de trabalhar o corpo, de trabalhar a mente, pra ser um desses selecionados? A mente sempre tem que manter calma, porque tu vai estar no meio, que as pessoas vão olhar na tua cara, vão falar que tu não tá bom, que isso aqui tá ruim, isso aqui impor coisas pra você, que tu sabe que não é assim, mas tu vai ter que relevar, porque a pessoa, ela é influente, querendo ou não... Já tive amigos que, cara, por uma discussãozinha de besteira foram cancelados, sabe? Perderam muito trabalho. E, cara, em questão de medidas, é dieta direto, dia e noite. Cárdio, fazer muito esteira, muita bairro, sempre tá se movimentando pra manter... manter o movimento do corpo pra dar aquela afinada na pele boa. E condicionamento, cara, academia, todo dia. E é isso, né, cara? É complicado, mas, cara, quem gosta, gosta. É a paixão. É verdade. Pra cada desfile existe mesmo um perfil e um estilo. Já precisou mudar, por exemplo, cabelo, mudar sobrancelha, alguma coisa pra poder pegar um trabalho? Quando eu fui entrar na minha agência brasileira, eu tava com o cabelo comprido, até mais ou menos a linha do ombro, e dividido no meio. Cara, eu cheguei na agência lá, no outro dia eu ia tirar foto de manhã cedo e de tarde eu já ia ir na outra agência. Eu cheguei, era tipo 9 horas da noite. A dona da minha agência internacional botou uma tigela literalmente na minha cabeça e coçou a tesoura e cortou. Nem pediu se você queria. Ela falou, vem aqui. Cheguei lá depois, a gente sentou lá, ela pegou, molhou meu cabelo, começou a cortar e eu... Ok, então. Aí no outro dia de manhã, antes, 7 horas, a gente foi tirar foto e meio dia eu tinha que estar na outra agência pra fazer o cast. Passei, tudo certo. Por ela que eu peguei os trabalhos aqui no Brasil, inclusive, foi... Me ajudaram muito, inclusive. Marcas internacionais que você já desfilou e também marcas brasileiras. Cara, pra Semir e pra Shen. E brasileira, fiz da Fit, fiz Corsal e fiz Lagarcioni. Lagarcioni, ela é a mais exclusiva daí. A da Fit foi e-commerce. Se vocês forem no site, vocês encontram bastante coisinha. A diferença de fazer um desfile para uma marca mais sofisticada, que exige uma elegância maior e fazer pra uma marca mais despojada. Tanto em e-commerce, que é aquelas fotos de site, quando pra desfile, tu tem que meio que extrair o que a marca quer. O que a roupa tá... Pois é. Se é uma versátil da vida, mais formal, postura, mais elegância. Cara, vai ser uma new era da vida, sabe? Mais street wear. Tem que ser mais despojado, ter mais um gingadozinho. Bem discreto, mas tem que ter. Porque tá nas entrelinhas, a pessoa pega, é um diferencial. Tu não sabe o que tem diferente, mas tá uma coisa ali, sabe? Tu tem que pegar o feeling da coisa pra poder ir. Cada vez melhor, né? Principalmente em roupa, quando tu vai fazer. Tipo, quando eu fiz da Fit, tu começa com roupa, tipo camisa social, Calvin Klein, Tommy. E vai indo até pegar, tipo, cara, Adidas, tipo assim, bermuda Adidas. Cara, bermuda de praia, normal. Uma mudança radical. Nada, tu tem que estar todo posturado. Pô, camisa social aqui, sabe? E, pô, pra dar uma bola de basquete pra título de bermuda, tem que trocar totalmente a pessoa, sabe? Tu pega um cara, tipo assim, 22 anos, executivo, vai pra um, pô, esportista ali, tá curtindo, sabe? Bem tranquilo. Tu tem que aprender a mudar tanto a expressão facial quanto o teu corpo, a expressão do corpo, né? Essa carreira também exige o relacionamento que é importante. Hoje você vive com outros modelos. Como é que é essa convivência? É boa. É boa, mas tem atritos implícitos ali, mas, cara, é muito bom. Porque, tipo, tu tá numa casa, que nem lá em São Paulo que eu tava morando, tu tava eu, mais oito meninos na casa. Dois deles eram exatamente o mesmo perfil que eu. Eu sabia que eu ia estar, todos os castings que a gente fosse, eu ia estar competindo com eles. Então, tipo, tu tá diariamente batendo na tecla que tu tem que ser melhor que eles, entende? Tu tem que tá fazendo mais. Se vocês forem na academia junto, tu, ah, hoje eu não vou fazer esteira. Tu vai lá e faz, porque cada pouquinho tu vai estar indo melhor que os outros. E no final vai dar um detalhe enorme. E das pessoas que tu se relaciona também. Eu tinha outros amigos de fora. Rodolfo tinha 31 anos, cara, passou sete anos da vida dele viajando fora e trabalhando fora. Ele tá aqui no Brasil agora, o físico dele é incrível e ele tá trabalhando muito. E tem o Vitor Lodi, que é um outro amigo meu também. Cara, ele começou com 18, chegou na gente e já foi viajar. Ele voltou agora com 24 anos e já vai pra Turquia de novo. Tu estando com essas pessoas, tipo assim, experientes e dedicadas e boas, tu acaba ficando uma média delas, né? E eu senti que isso deu muita diferença. Tanto de conselho, quanto de orientação, meio, eles me ajudaram demais. E me ajudaram a melhorar também. Porque meu físico, ele não tava tudo aquilo. Mas aí tu tava todo dia encontrando eles, conversando com eles, interagindo com eles e tu via que tu tinha que melhorar nisso, melhorar naquilo. E acabou que a gente fez uma amizade gigantesca. E ajuda a crescer também, né? Com certeza. Carreira nacional ou carreira internacional? O que faz um modelo se destacar? Internacional. No Brasil, eles pegam muita tendência de fora, sabe? Certo. Então, se o modelo, ele começa no Brasil, é muito poucos casos que ele vai, vão querer manter ele no Brasil. Geralmente, eles mandam eles pra fora, fica dois anos, três. Se tiver que voltar, quando volta o Brasil pega muito trabalho. Porque, ah, ele foi pra fora, ele já viajou. Ah, ele passou dois anos trabalhando na China, então ele deve ser bom. Tem bagagem, né? Aí tu fica lá, pega um modelo, que é igual, duas pessoas iguais. Um que viajou, ficou três anos fora, um que ficou três anos no Brasil. Os caras vão pegar o que viajou, ficou pra fora. Eles gostam muito do que os gringos gostam. Então, quando tu volta pra cá, tu pega muito trabalho. Mas é preferível tu ficar fora. Também tem um quesito muito interessante da Europa, que geralmente o pessoal gosta de mandar mais pros países asiáticos. Ficar uns dois, três anos lá, fazer um portfólio grosso de foto. Pra depois mandar pra Europa e pra Milão. Que Milão tá o foco de todos os modelos. É verdade. Todos os top models do mundo estão em Milão, né? Então vai chegar um cara, nunca fez nada. Vai chegar lá e vai competir com um cara cinco anos trabalhando já. É complicado. É verdade. Esse perfil mais exótico de passarela, geralmente são modelos internacionais ou nós temos brasileiros também com esse perfil exótico? Perfil exótico do dia com, mais ou menos. É, diferentes, com traços mais definidos, aquele olho mais marcado. Varia, tipo, eu tô indo pra China porque eu tenho o olho um pouquinho mais puxado, o queixo mais afinadinho e fala, pra combinar com a China. Eu tenho amigo meu que ele é todo ruivo, olho azul. Cara, ele pega mais Inglaterra, mais lá pela Holanda, esses lugares assim, que ele já pegou trabalho lá também. E tu vai vendo de perfil pra perfil, sabe? Mas tem o meu amigo, o Caio Moraes, ele é do Rio de Janeiro. Cara, ele era de uma favela, ele chegou ali 1,92 de outubro, parece o Mick Jagger, cara. Eles não querem tirar ele do Brasil. Ele faz Coca-Cola, faz Chili Beans, ele faz iFood, ele fez um monte de trabalho pesado aqui. Ele dá mais dinheiro trabalhando no Brasil do que trabalhando fora. Sim, o perfil dele combina mais com o nosso país. Ele segura um pouco mais aqui e depois vai mandar ele pra fora. Isso é muito legal. E tem, deixa eu ver, tem asiático também que trabalha muito no Brasil. E pessoas de pele morena também, nossa. É bizarro. Muito trabalho. Tem um amigo meu, o João Diniz. O cara é lindo, lindo, lindo. O cara é muito bonito mesmo. Até te mostro depois pra tu ver. O cara, ele trabalha e fez a Samsung agora, propaganda. Muito massa. Vocês vão ver. Que legal. João, você tá indo agora pra uma experiência internacional. Embora você já tenha ido outras vezes, mas agora é um outro trabalho. Qual é a expectativa? Da culinária, do idioma, da convivência com pessoas que têm costumes diferentes dos nossos, de lugares diferentes dos nossos. Enfim, vai ser tudo novo pra ti. Exatamente. Eu falei até com o meu amigo, em Taiwan, quando eu chegar lá na agência, vai ter um cara que é do Brasil, mas o resto vai ser tudo de fora. Vai ser a mesma coisa que estava acontecendo em São Paulo. Vai ser eu, mas geralmente oito modelos na casa. Cada um vai ter seu quarto, mas a gente vai dividir a mesma cozinha. Então vai ter que ter organização, vai ter que ter a comunicação, que vai ser somente em inglês e já era complicado em português, que geralmente não ficava 100% da casa. Imagina em inglês. Vai ser pegado. Mas em relação à culinária do local, não tenho muita expectativa não. Vai ser aquilo. Vou comer mais em casa. Vou comer arroz e ovo, arroz e frango, que é o que dá resultado básico. E em relação à experiência do lugar, cara, a gente estava em São Paulo. Todo mundo, os oito modelos, tudo ansioso pra conseguir um trabalho fora. Porque lá a gente tem que trabalhar pra se manter. E lá fora eles vão dar um dinheiro semanal pra gente, pra gente estar lá, entendeu? Então vai ter todo um preparo pra tu estar lá, sabe? Ah, existe toda essa assessoria. Lá sim. Lá tu ganha dinheiro semanal, tu ganha oito horas, vai ter uma van na frente do apartamento pra levar a gente pros castings. Porque aqui no Brasil geralmente tem um a dois castings por semana. Que é a opção de trabalho, tipo entrevista de emprego. E lá fora, cara, é sete, oito por dia, sabe? Então a chance de tu pegar um trabalho é muito maior. Entende? Ainda mais que tu tem um perfil diferente. Lá na Ásia não tem tanta gente que nem eu, sabe? Então a chance de tu pegar é maior ainda. Eu que sou comum no Brasil me toma um diferencial lá, entende? Então essa é uma coisa muito boa pra mim. Eu posso investir, ainda mais com a dedicação e tudo mais. A gente consegue despontar, entende? E a expectativa é que tu fique quanto tempo na Ásia? O difícil é tu sair do Brasil. É difícil alguém em uma agência, porque eles dão um adiantamento pra gente. Eles pegam assim, vão pagar a passagem, vão pagar a estadia lá, vão pagar pra gente esse dinheiro mensal. Mas a gente vai trabalhando. Eles deram esse tanto de dinheiro pra gente chegar até lá. Aí tu vai trabalhando, 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 trabalhando. No que tu passou, tu começa a receber, entende? Em três meses, lá na China, em Taiwan. Depois eu vou pra Seul na Coreia. Depois quando eu chego na Seul na Coreia, começou a passar a metade do contrato. Eles começam a tentar achar outro lugar pra me vender. Como eu tô lá, é muito mais fácil levar pra outro lugar, entendeu? O Brasil é muito isolado do resto. Então, tipo, eles te tiram pra lá. Quando tu tá lá na Ásia, na Europa, é muito fácil tu ir pros outros lugares, entende? A própria agência faz esse trabalho de te colocar em outros trabalhos. Mas o que acontecer de você estar na passarela e, de repente, uma grande marca se interessar por você? É possível isso acontecer? Já aconteceu com outros modelos? Acontece muito isso, na real. E, tipo, geralmente, eles já... Cara, acabou o desfile, entra em contato contigo, contato com a tua agência. Já tive um amigo meu que tava um mês e meio no lugar, cancelou o contrato e foi pro outro, porque, cara, era um trabalho muito grande que tinha que fazer em outro lugar e não ia dar tempo. Cancelou o contrato de três meses e foi lá fazer outro trabalho, sabe? E ficou. Então, tipo, é tudo questão de prioridade, sabe? E o pessoal entende também da outra agência que é dinheiro, né, cara? Com certeza, né? É negócio rolando. Se ele quebrar o contrato com o cara e ficar, tipo, magoado com o modelo, o modelo é capaz de não voltar mais, sabe? O modelo faz muito dinheiro, dependendo. É tudo questão de o pessoal se acertar, né? Você se adaptou bem. Sair de Erechim, que é uma cidade de 102, 107 mil habitantes, pra uma cidade que tem muita gente, milhões de pessoas, moradoras e ninguém que tem uma referência contigo? É, foi bem complicado no começo, que eu cheguei lá na Ming, que era a minha agência. Tava eu sozinho lá, tinha mais ninguém, não conhecia ninguém. Nem, cara, pô, tu não sabe onde comprar as coisas, mercado é tudo muito caro. Cara, comida em São Paulo é muito cara, mercado é caro, tudo é caro. Pegar, tipo, às vezes tem que voltar e ir pra um lugar ou pro outro, cara, Uber, 50 reais, qualquer lugar. Muito complicado. Aí tu começa a aprender a usar metrô, começa a pegar as feirinhas, uma e meia, vai na feira, uma e meia é a xepa, que eles falam. Cara, fica tudo muito barato, a faça americana desse tamanho, 2 reais, aquelas uvas sem semente, 5 reais, sabe? Tu consegue comprar uma comida qualidade e barata, sabe? E vai fazendo a tua dieta. É tudo questão de adaptação, tipo, como eu cheguei lá, não conheci ninguém, meio que tomei umas pauladas no começo pra aprender, né? Aí começou a chegar os modelos, chegou o Eduardo, chegou o Pedro, começou a chegar meus amigos, comecei, ó, vem comigo que eu vou te ensinar as coisas. Se sentiu mais seguro. A gente se sente melhor, né? Tá com alguém junto lá. A gente passou pra eles também como é que funciona tudo, onde é que é melhor ir, onde é que é melhor não ir, pra não gastar a grana à toa. E acabou que isso acertamos todo mundo. Mas é complicado no começo, porque tu fica sozinho, porque tu tem a família, tem uns amigos, tem tudo, tu chega lá, tu tá com você. Mas é muito bom que tu aprende a gostar de ti, aprende a conviver com você mesmo, aprende a, cara, tu não cuidar de ti quem que vai cuidar, sabe? O que você diria pras pessoas que estão começando nessa área ou que sonham um dia ser modelo de passarela, fotográfico, de vídeo, enfim, as diversas formas que hoje tem de modelar? O que você diz pras pessoas, principalmente aqui de Erechim, que tem muita menina, tem muito menino tentando, correndo atrás também? O não tu já tem, né? O resto tem que correr atrás. Tu vai tomar muito não nesse ramo, muito mesmo. No começo eu achei que eu ia chegar lá, pegando todos os trabalhos, trabalhando muito, demorei um mês e meio pra pegar o primeiro trabalho. E é pedrado, tu vai tomando nas costas e tu vai ter que melhorar. Terminou, acabou o casting, chega pro dono da tua agência, pro cara que tava lá junto, pergunta, cara, o que que eu errei, o que que eu posso melhorar? Aí tu arruma um por cento. Na próxima não pegou de novo, mais um por cento, mais um por cento, mais um por cento. Quando tu vê, melhorou cinquenta por cento, cem por cento. Depois tu vê, já pegou o trabalho e tá pegando feedback com o cara que tá te pagando pra tu trabalhar com ele. Que é a melhor coisa que tem. Os trabalhos todos que eu tive, o começo, eu tava com a minha variação de poses muito rasa, muito baixa, coisa muito básica, simples. Perguntei pra ele, ó, melhora as poses. Melhorei. Próximo trabalho, ah, melhora um pouco a expressão. O jeito. Melhorei a expressão. Terceiro trabalho, eu falei com o cara, o cara, mano, tá ótimo, o cara só continua assim, se dedica mais, tenta achar umas poses mais exóticas, se precisar fazer uma coisa mais artística. De festa, tu tá ótimo. Mas pra achar essas poses, tem alguém que te ensina um curso ou você inventa? Inventa. E tipo, legal que cada coisinha, tá aqui uma pose, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Qualquer dedinho que tu muda, já muda a pose. E falei uma vez com um modelo que tava na Coreia também. Eu perguntei, cara, tô começando agora, não sei nada, é o Nando Skinner, cara, é bem famosinho já. Cara, não sei nada, como é que eu posso fazer pra começar a fazer as poses? Eu não fazia ideia, tinha que correr atrás, se não tinha ninguém pra me ajudar. Ele, cara, as melhores poses são quando tu tá trocando de pose, entendeu? Tu tem as tuas poses padrão, que tu olha, tipo assim, fica bonito assim, fica bonito assim. Nesse meio tempo que tu tá virando e quando o cara tira foto, são as melhores poses, são as mais naturais e as mais excêntricas, digamos. Os caras gostam muito. Tem Pinterest, tem, cara, segue um monte de... Pode seguir da Fit, vai seguindo todas essas lojas no Instagram. Cara, tu vai tá vendo as coisas, vai tá rolando, tu vai ver uma pose, vai ver outra. Fala, nossa, que legal. Tu dá uma olhadinha só pra olhar, teu cérebro vai gravando, vai gravando, vai gravando. E tu vai acostumando. Cara, vai na frente do espelho, bota um temporizador. Vai trocando de pose, vai trocando de pose. E, cara, quando tu vê que tá tão rápido a coisa que tu nem tá pensando, tá só fazendo. E aí que tu começa a engrenar mesmo e vai dar certo. Nessa terça-feira você viaja em busca desse teu novo momento, desse teu novo sonho. O que dizer deste momento que você começa a viver agora? Eu tô bem nervoso, inclusive, ontem foi muito difícil de dormir, porque, cara, daqui a uns dias eu já vou estar lá fora, não vou conhecer mais ninguém e vou estar do outro lado do mundo, literalmente. Vou estar com pessoas que não falam a minha língua e eu vou... tô ansioso, mas tô receoso também. Mas tô muito feliz de estar lá, vai ser difícil, graças a Deus, na dificuldade que a gente cresce. E, cara, é isso. É, João, eu quero te parabenizar por você, com 16 anos, se desafiar a sair de dentro de casa, do cuidado da mãe, da proteção da família. Ir sozinho pra São Paulo, que não é uma cidade fácil de viver, como você já falou e a gente sabe que não é. E depois ir pra fora do país, que é muito mais difícil pra uma pessoa jovem sair daqui do interior. Não que nós não possamos, podemos sim, mas é tudo novo pra nós. Às vezes as dificuldades, pela gente ser do interior, é um pouquinho maior. Mas você foi, venceu, levou o nome de Eretim, vai continuar levando o nosso nome e vai continuar colecionando boas histórias. Então, todo sucesso pra ti e que você possa voltar aqui na TV, na próxima temporada aí, muito mais... com mais trabalhos, com mais informação e também incentivando as pessoas que nos assistem, que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Obrigada. Obrigado.